Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicano. Vamos para a nossa sessão Tira Dúvidas. Essa questão foi solicitada por um de nossos queridos alunos. Forte abraço aí, Mário. Segue a resolução. Um pai deixará de herança R$ 120 mil para seus dois filhos. Então, como a gente costuma resolver em sala de aula, vamos resolver aqui também dessa mesma maneira. A gente vai começar fazendo a leitura e anotando os dados. Então, como são dois filhos, eu vou chamá-los de X e Y. Então, a gente percebe que X mais Y vai fazer um total de R$ 120 mil. Continuando. O filho mais novo tem 18 anos e o mais velho tem 22 anos. Aqui está o pulo do gato. Partes diretamente proporcionais. Então, quando a gente for escrever duas grandezas que são diretamente proporcionais, a gente escreve em forma de razão. Então, 18. Vamos dizer que o mais novo é X. Então, X está para 18. Assim como, ó, sinalzinho de igual, o Y, que é o mais velho, está para 22. Pronto. Com isso, a gente já montou a nossa questão. No final, ele só quer que você faça a diferença entre esses dois valores. Então, no final, ele quer, no caso, Y... No final, ele... Então, no final, ele só quer Y menos X, né? Porque ele quer um... Y menos X, ok? Então, está aqui. Todos os dados da nossa questão. Não precisa mais a gente voltar para ela. Então, como ele quer a soma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade de proporção. Como assim? Eu vou somar X com Y. Do mesmo jeito que eu faço no numerador, eu faço no denominador. Eu somo 18 com 22. Ok? Aí, eu repito uma das duas frações. Ou X sobre 18, ou Y sobre 22. Eu vou repetir o X sobre 18. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter X mais Y, que vale quanto? X mais Y. 120 mil. Sobre 40, que é 18 mais 22. Igual a X sobre 18. A gente vai fazer as simplificações. Corta um zero com zero. Então, a gente tem agora 12 mil por 4, que vai dar 3 mil. Então, a gente vai chegar aqui ao resultado, que X vai ser igual a 3 mil, né? Vezes 18. 3 vezes 18, a gente sabe que é 54. E repete os três zeros. Então, a gente já sabe que o mais novo vai receber esse valor, 54 mil reais. Ok? E o Y? Pronto. A gente vai aqui para cima. Y é 120 mil. Menos 54 mil. Então, a gente vai chegar ao resultado, que o Y vai ser 120 mil menos 54 mil, dá 66 mil. Mas o que ele está solicitando para você é essa diferença. 66 mil menos 54 mil, que vai dar um total de 12 mil reais. Então, a diferença que foi solicitada, né? Assim, a diferença entre os valores recebidos pelos filhos, será de 12 mil reais. Ok? Forte abraço. Então, até a próxima dúvida.